Doutor, as investigações agora concluídas a respeito daquele roubo que teve dia 20 de setembro aqui na cidade de Araguari, daquele comércio de materiais de construção, como o senhor chegou a ter esse autor? É Bruno, foi um crime de grande repercussão na cidade de Araguari, porque o office boy que foi vítima de um assalto, ele disse ter sido rendido por dois homens armados com um revólver cromado e que determinaram a ele que seguisse pelas saídas aqui de Araguari. Na saída de Araguari, ele foi amordaçado e foi amarrado com fitas, os braços e os pés e tratado com recrinte de crueldade. Ele alegou ter sido agredido, inclusive tendo sido localizado nesse matagal, bastante nervoso, bastante atemorizado com o crime que ele teria sido vítima. As investigações seguiram no sentido de localizar esses autores e, para nossa surpresa, numa segunda linha de investigação, nós verificamos que, na verdade, tudo não passou de uma farsa. O office boy forjou esse crime três dias antes de ele ocorrer em um bar aqui na cidade de Araguari, juntamente com outro comparsa. Tudo não passou de uma farsa, o crime não existiu. O office boy simulou todo esse roubo. Existe um comparsa que participou do roubo, que foi quem amarrou o office boy, planejou com ele a subtração dessa quantia. Esse indivíduo já foi identificado, o nome dele é Pedro e eu estarei presidindo a prisão preventiva dele nas próximas horas. Em quantia, o que o senhor pode falar em espécie, em quantia, em dinheiro que foi roubado desse comércio? Foi subtraído mais de R$ 5 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 9 mil em cheques da empresa, valores esses que seriam depositados no dia 20, depois do horário do almoço. O inquieto já será concluído na tarde de hoje, no qual estarei indiciando o Marco César, o office boy, no crime de furto, qualificado por abuso de confiança e por concurso de pessoas, e também indiciando por falsa comunicação de crime. Estarei, inclusive, pedindo a preventiva deste indivíduo e também do outro que participou juntamente com ele. Estarei, inclusive, de parabenizar o trabalho dos meus investigadores, que seguiram aí duas linhas de investigação, inclusive aí desvendando aí o crime que repercutiu na cidade de Araguari e que até então parecia um caso aí que talvez chegaria até a não ter uma solução e graças à perspicácia dos meus investigadores nós estamos com o inquérito concluído e agora com a autoria já definida.